E o sol nunca deixe de voltar pra nós Hoje as altas de pop vão me levar às alturas Pra ver de cima os aliados e quem não é E que minha cruz no peito vem, proteja dos espinhos E que a fulação de pop ilumine nossos caminhos A baixas ameiros vão nos abençoar os sonhos Que hoje o pobre dá pra trilha e pás, amor Não diz de novo se eu sou um reino Sem curva pra cada noite um amor E quem me sou, tem dois do primeiro pé que não sou mais o mesmo Rob voltou, dois do primeiro pé que não sou mais o mesmo Rob voltou Eu vivo até o sétimo céu, a novidade zero Neste alegria criminal, muitos veem o mistério Enquanto os complicam a vida, levam ela a sério Eu faço dela, minha bandida, meu mundo é singelo Sou desse mundo e desse mundo eu sou fã Mas dessa noite porque amanhã não será amanhã E se a mãe não vier que venha com a íntegra lá E que eu esteja no coma, mas gata sem sutiã Me indiquei mais um pra mim um dia Tô como as nuvens flutuam Vejo que os deuses consagraram a nossa loucura A gravidade zerou, me sinto nas alturas Rob voltou e de quebra ainda trouxe a lua Abaixa as armas, neguinho, enxerga a nossa história Eu tô aqui, eu tô sofrendo virar Abaixa as armas, neguinho, enxerga a nossa loucura Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Obrigado.